A pandemia de coronavírus trouxe uma nova realidade para muitos brasileiros, o teletrabalho. E esse novo modelo, além de gerar comodidade para os trabalhadores, está gerando economia, principalmente para os cofres públicos. Em quatro meses e meio de pandemia, dois terços da força de trabalho do governo federal estão atuando de casa. Resultado, 22% de economia em gastos como água e energia. Diante dessa nova realidade, o Ministério da Economia pretende agora reduzir os gastos com os imóveis. Isso significa que uma ocupação mais eficiente e com maior racionalidade, aproveitando as oportunidades, inclusive com a inclusão do teletrabalho na administração pública, prevemos uma economia na monta de 1,3 bilhões nos próximos três anos. A partir de 10 de agosto, os órgãos e entidades do Executivo Federal devem fazer uma atualização cadastral da ocupação de imóveis. A partir daí, será possível analisar a quantidade de pessoas em trabalho integral e redefinir as ocupações. Para este economista, essa redução, feita de forma permanente, vai trazer bons resultados para o governo. Se o teletrabalho se mostrou como uma maneira eficiente em muitas atividades, em muitos órgãos, certamente ele vai ser mantido pós-pandemia, o que reduz todos esses custos que a gente está falando, em especial o custo da infraestrutura, dos imóveis, que hoje é um custo elevado. Obrigado. Obrigado.